Fala clã, tranquilidade? Como é que vocês estão hoje? Espero que vocês estejam bem e hoje, antes de mais nada, escreve no canal, comenta e curte esse vídeo e cara, brota lá na Twitch, barra Mogli Games ou aqui no YouTube mesmo, eu faço live todo dia ou todo dia que dá, então vem com a gente e não esquece de dar uma moral para o meu parceiro Rionama, lá no Rionama MMO, vai lá no canal no YouTube dele e se inscreve lá, o cara lançou um vídeo de culinária excelente aqui no Tron Liberty que vocês não podem perder, cara, vale muito a pena conferir, beleza? Então, bora para o vídeo, e no vídeo de hoje a gente vai falar de troca de classe, ah Mogli, como assim troca de classe? Eu pensei que o Tron Liberty não tivesse classes e bem, pensou certo, o Tron Liberty não tem classes por si, mas ele tem combinações de arma, e aí mano, você pode fazer a combinação de arma que você quiser, das mais normais e tradicionais de arco staff, arco adaga, espadão adaga e tudo mais, e você pode em algum momento ter se arrependido, tipo, ah mano, pô, eu não curti tanto assim, a combinação de armas que eu estou jogando, eu levelei com ela, achei que ia ser uma parada, mas chegou agora e pô, não vi, não curti como ela está jogando, qual é a posição dela dentro da minha guilda, que isso é importante, Ah, às vezes eu não curti tanque, por exemplo, porque a minha função de tanque dentro da guilda é uma função muito específica, e os conteúdos massivos e PVPs de guilda são chatos para mim, eu quero trocar de classe, como é que eu faço agora? Eu perco muita coisa fazendo isso? Então, para tirar essa primeira pergunta de lado, você perde muita coisa trocando de arma? Sim e não, vamos começar pelo sim, por que você perde muita coisa trocando de arma? Aliás, a pergunta certa é, o que que eu perco quando eu troco de arma? Então, vamos mostrar para vocês na prática, tá? E, um beijo para os meus amigos, Tormenta, Galadriel, Rionama, todos, Virimi, Malakotes, todos, foi interrompidos por uma inscrição no YouTube, que bom, obrigado, mano, tamo junto, mas, não é isso, o que eu ia falar é, um beijo para os meus amigos que me julgam por trocar de classe a todo momento, porque eu tenho fogo no rabo, para não falar outras palavras, porque eu fico trocando de classe o tempo inteiro, porque eu gosto muito de todas as classes desse jogo, para mim, todas as armas são válidas e viáveis para alguns conteúdos e para outros, eu estou ainda entendendo qual é o meu estilo de jogo, entendendo aonde eu me encaixo melhor e qual combinação de armas é melhor para aquela gameplay que eu me encaixo melhor, e é isso que você tem que buscar também, então, vamos entender o que que a gente perde quando a gente troca de arma, a primeira coisa que a gente perde, maestria de arma, cara, minha maestria de arma de staff é 10, a minha maestria com longbow é 10, porém, eu já fiz algumas trocas de classe, então, vocês vão entender, quando eu clico no ícone da arma, eu tenho a daga upada até a maestria 8, a great sword upada até a maestria 8, porque eu troquei para great sword dagger, eu já fui staff dagger, eu nunca joguei de longbow dagger, mas eu posso jogar, e qualquer combinação entre essas quatro armas aqui, eu posso fazer great sword staff, que é muito bom na arena 3x3, é bizarro, a combinação de heavy attack com skill damage boost é bizarro, só que não é muito bom great sword longbow também, enfim, tem, ah, combinações de armas que são específicas para cenários específicos, e é isso, mas eu voltei para o longbow staff, mais pela guilda, para me manter na guilda, para manter minha posição na guilda, e para tentar me especializar um pouco mais em longbow staff, obrigado para vocês, Zemai e Emissário, por terem me ajudado a montar a build de longbow staff, que inclusive, gente, está atualizada no questlog, então, se vocês forem no vídeo aqui no meu canal no youtube, de longbow staff, a build do questlog está totalmente atualizada, já não está mais aquela, tá, mas, está lá, bonitona, para vocês darem uma olhada, a gente refez ela inteira, baseada em como está o servidor hoje, como estão os meus equipamentos hoje, então, vocês podem entrar na live, tirar suas dúvidas, perguntar lá para mim, que a gente responde todo mundo, sem problema nenhum, tá, voltando a falar aqui, do que a gente perde, a gente perde maestria, ah, Mogli, se eu tivesse me mantido como longbow staff, minha maestria está 18, 18? Não, a minha maestria provavelmente estaria 13, 13, algo assim, tá, se eu tivesse me mantido só como longbow staff, sem trocar nenhuma arma, mas, como eu troquei de arma, os 5 primeiros níveis ali da maestria, é muito fácil de pegar, com 5, 10 contratos normais, vocês já upam essa maestria, inclusive, vamos mostrar aonde e como a gente upa a maestria das nossas armas, que tem 2, 2 grandes lugares, para a gente upar a maestria da arma, tá, o primeiro lugar deles, é aqui, nas dungeons abertas, as DGs abertas, todas essas dungeons, que tem esse simbolozinho aqui, no mapa, elas são dungeons abertas, tem várias, Tempo of Silaveth, Antes Nash, tem a famosa Siles Abyss, Shadow Age Crypt, tem lá, Sanctum of Desire, lá no cantão, que só abre quando está chovendo, enfim, existem várias e várias dungeons abertas no game, para você fazer, da Sala do Homage, a gente, cada uma tem os drops específicos delas, e você matando os monstros ali dentro, e completando os contratos, de dungeons abertas, você ganha a Training Duel, o que é essa Training Duel? É a famosa gotinha, tá, eu vou aqui para o Light Tower e vou mostrar para vocês, porque já vou engatar na segunda forma de ganhar maestria de arma dentro desse jogo, que é fazendo o contrato. Aqui no Rapaz dos Contratos, a gente vê que a gente, no caso, para nível 50, opa, acabei de ganhar um seguidor aqui, ó, C88 Barbosa, muito obrigado pelo follow no Twitch, tamo junto, irmão, não tô nem em live, mas obrigado, irmão, tamo junto. É, seguinte, a gente ganha aqui, ó, Training Duel, que são essas gotinhas, cada gotinha dessa dá 10 mil pontos, então a gente ganha 40 mil pontos, de experiência, para upar as nossas maestrias por contrato que a gente faz. Isso levando em consideração que os contratos são de nível 50, de Pure Light Tower, onde a gente está, ou de Watcher's Post, que são os dois lugares, aonde dão contratos de nível 50, aqui em Watcher's Post também, tá? Vou dar um exemplo para vocês, se a gente for fazer o contrato, os contratos aqui da cidade de Starlight Observatory, a gente vai ganhar bem menos pontos com essas Training Duel, a gente vai ganhar Training Duel, mas a gente vai ganhar menos pontos. Lembra que era 10 mil pontos e eram 4 nas de nível 50, tá? Vamos ver aqui nessa menina dos contratos, a gente ganha 5 de 100, a gente ganha 500 pontos de experiência, ao invés de 4 mil, 40 mil, é muito diferente. Então, para upar a maestria, ela é exponencial a XP que você ganha, tá? Ele não mostra exatamente aqui quantos pontos você precisa, ele mostra em porcentagem, tá? E eu não sei se tem como ver quantos pontos precisa de fato, se vocês souberem e me falem por aqui, tá? Mas eu sei que você upa a maestria dessas duas formas, então você perde, essa é a primeira coisa que você perde quando você troca de arma, tá? Qual é a segunda coisa que você perde quando você troca de arma? Deixa eu ver se eu tenho alguma arma no meu inventário para mostrar para vocês. Ó, excelente, eu tenho varinha aqui, vou pegar uma varinha dessas qualquer, e eu vou equipar essa varinha. Vou aqui nas minhas skills, e vocês podem ver que todas as skills de varinha, elas estão nível 1, e ó, a maestria dela tá 0, as passivas também estão todas nível 1, verdinho, uncommon, ou seja, eu vou ter que upar essas skills. Mogri, como é que eu faço para upar as skills da varinha? Eu vou ter que upar do nível 1 de novo? Vou ter que gastar um monte de skill book e tudo mais? Sim, você vai ter que fazer isso. Porém, tem uma outra forma também. Tem um item chamado Skill Conversion Book, deixa eu ver se eu acho para vocês. Ó, Skill Conversion Book, eu tenho 24 aqui, porque o jogo te dá vários ao longo do leveling, tá? Então, quando a gente clica em usar aqui, ele vai abrir a nossa aba de skills, tá? Então, vamos supor que eu queira trocar dessa daqui. Vamos pegar essa daqui, vamos pegar essa daqui, ó, e a gente vai clicar em Swap. Quando a gente clica nessa, a gente vê que o Vampiric Strike, que ele está uncommon, está nível 5 da minha adaga aqui. E eu quero converter em algumas dessas outras skills aqui, que ele mostra como conversíveis, tá? Skills que eu posso converter o valor. Então, como eu estou com a Wand e a varinha na mão, eu quero converter esse nível 5 aqui para alguma outra, eu vou puxar aqui para o Sleep, tá? Só para ver. Então, olha, essa skill vai do 5 para o 1, e essa skill vai do 1 para o 5, assim que eu suapar aqui. E se eu clicar, eu vou gastar um Skill Conversion Book, eu não vou gastar aqui porque eu realmente preciso deles, mas se eu clicar aqui, eles vão substituir o nível. Então, dessa skill vai para 1, e essa skill vai para 5, tá vendo? Esse aqui, eles vão trocar de posição. Então, você tem que ter esses Skill Conversion Book, gente, você pode comprar eles na loja, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem algumas formas de você conseguir, né? No Premium Leveling Pass, você ganha eles, e aparentemente é só. Deixa eu ver se no Battle Pass, dentro da loja do Battle Pass, a gente consegue comprar eles também. Clicando ali em Battle Pass, a gente vem em Zenith Star Shopping, e aqui a gente não consegue comprar ele, mas a gente consegue comprar o Master e Report, que eu até comprei dois, tá? O que esse Master e Report faz? A gente ganha XP de Weapon Master, consumindo Abissal Contra de Tokens em DGs abertas, mais 30% de XP, a gente ganha 30% de XP a mais, tá? Quando a gente está fazendo DG aberta. Lembra que DG aberta, a gente gasta esses Abissal Contra de Tokens para poder fazer e ganhar a XP lá dentro. Você só ganha XP de Master quando você gasta token fazendo DG aberta, tá? Bom, Aglio, o que mais a gente perde quando a gente troca de arma? Basicamente é só isso e o nível das skills. O nível das skills, se você não tiver aquele skill conversion book, o seu caminho vai ser um pouco mais longo e um pouco mais complicado. O que você vai ter que fazer? Primeiro deixa eu botar minhas armas de volta aqui antes que eu esqueça, porque eu tendo a esquecer completamente de equipá-las. Então vamos lá. Vamos aqui na Empurrilite Tower para eu mostrar para vocês os contratos, porque eles vão ter parte integral nessa troca de classe. Então às vezes você também não quer trocar 100% de classe, você só quer upar uma arma nova. E é muito legal fazer isso com uma terceira arma, e o principal delas é a Daga. Por exemplo, eu sou Staff Bow. Se eu quiser levar uma Daga de lado para poder ou jogar de boa Dagger ou de Staff Dagger em alguns cenários, eu posso e devo fazer isso, tá? É muito legal e é muito bom você ter uma Daga on the side sempre para você poder fazer algum conteúdo específico que você queira, porque a Daga é muito boa para o PvP, não tem como. Então principalmente para builds de Evasion, é extremamente efetivo de Magic Hand de Evasion. Então vale muito a pena você deixar uma Daguinha ali e jogar de vez em quando com a Daga, tá? E o Paz e o Skull da Daga. E como é que a gente vai ao Paz e o Skull da Daga? Eu vou roletar aqui meus contratos até achar um que tenha o que a gente precisa. Achei já. Shattered Stample. A gente vai focar em contratos que tenham isso aqui como recompensa, o Hard Apartments, tá? Porque o Hard Apartments a gente vai usar, e eu vou mostrar para vocês aonde que a gente vai usar esses Hard Apartments para craftar Skill Books. Porque a gente vai ter que craftar muitos e muitos Skill Books, tanto os verdes quanto os azuis, para poder levar as nossas Skills pelo menos para o Épico 1, nível Épico 1, que é o Roxo 1. Aqui, por exemplo, essa daqui está Skill nível... É, está raro nível 1. Então, ainda tem que upar essa Skill de Cajado. Essa daqui também está raro nível 1. Essa daqui está Épico nível 2, ó. É, raro nível 1. Tenho várias Skills aqui para upar. Então, vamos craftar os livros para a gente poder upar o nível das nossas Skills. Lembrando que os livros Épicos só podem ser craftados aqui em Stoneguard, tá? Mas os livros, é, comuns, incomuns, né? Que são verdes e raros, que são os azuis, você consegue craftar em Castle Town também. Então, esses livrinhos aqui. Esses são os 10 Skills passivas e esses são os 10 Skills ativas. Então, deixa eu clicar aqui, ó. Ele vai gastar Hard Apartments e Marind Or, tá? Marind Or você consegue catando coisas ao longo do caminho, ao longo do jogo, você consegue farmar. E também subindo na baleia. Lá em cima você consegue farmar nós em cima da baleia de Marind. Então, é legal você sempre que puder subir na baleia, dar uma farmadinha nos Marinds lá para poder craftar os seus Skill Books, tá? Então, ele gasta 5 Hard Apartments e uma Marind Or para craftar um Skill Book. A gente pode craftar aqui 48 dos raros e 23 dos comuns. Os comuns, eles usam o Quality Parts, então, se você quiser e estiver precisando de Skill Book verde, tanto das suas ativas quanto das suas passivas, você pode também dissolver, tá? Os seus Hard Apartments. É que eu não tenho nenhum aqui, eu guardo tudo no Storage. Aí você pode dissolver os seus Hard Apartments para virar os Quality Partments, tá? A gente pode ver aqui, ó. A gente pode craftar Hard Apartments juntando Quality Partments ou pode fazer o contrário, dissolvendo eles em Quality Partments. E a gente pode também fazer os Precious Partments, que são os utilizados nas Skills Épicas, tá? Para upar os níveis épicos das nossas Skills. Mas como vocês viram, a gente tem bastante Skill de Cajado, que é um dos nossos Mains, das nossas Mains Armas, e a gente tem que upar essas Skills. Quanto maior o nível da Skill, mais dano você dá, mais Survival você tem, enfim, etc. Então, vamos lá. A gente craftou alguns Skill Books raros e a gente pode upar o nível de algumas Skills nossas, que ainda estão raras, tá? Para o nível Épico. O ideal é que você bote todas as suas Skills mais importantes, pelo menos no nível Épico 1. Durante o Leveling, você já vai ganhar o suficiente para botar quase todas as suas Skills no Épico 1, tá? Tá, quase todas é um exagero, 60%. O restante você vai ter que craftar Skill Books e vai ter que upar o nível das suas Skills, tá? E, se você for DPS, é extremamente importante que as suas Skills principais de dano estejam em níveis altos, tá? Épico 5 é o limite. Então, foca nisso. Foca em botar todas as suas Skills mais importantes de dano, se você for DPS ou de Tank, se você for Tank, Healer, se você for Healing. É, no maior nível possível, porque elas têm um modificador diferente. Elas ganham bônus e elas curam mais, dão mais dano, enfim. Aqui eu vou upar algumas Skills para vocês verem. Essa Skills está nível raro 1. Ela gasta, é, aqui, ela gasta, eu posso dar um, ela gasta um livrinho para eu dar uma roletada. Quando a gente roleta o nível das Skills, a gente tem 10% de chance de upar no nível especial. Se a gente clicar aqui, a gente vê qual é o Growth Rate, né? Se a gente, 40% das vezes, a gente vai gastar um Skill Book e vai upar 30% só do que precisa. Então, iria para 46. Aí, o intermediário é 30% de aumentar 40%. Greater é 20% de aumentar 60%. E o especial é 10% de aumentar 80% do aprendizado daquele nível das Skills. Você pode marcar essa opção de continuar gastando os livros até ele upar o nível da sua Skill. Ou você pode desabilitar essa opção e roletar no Level Up aqui. Ó, eu tirei um Comum. Em Comum, foi para 56%. Vamos gastar mais um livrinho aqui. Ó, tirei mais um Intermediate, tá vendo? Então, foram dois Intermediate que eu tirei. O Intermediate upa 40%. Então, minha Skill cresceu 80% do nível 1. Eu precisaria de mais livrinhos. E aí, que a gente entra no nosso crafting de livros, tá vendo? É que a gente acabou craftando errado e acabou craftando de passiva. Então, a gente não tem mais como upar as nossas Skills ativas. Vamos nas passivas, então. Quais são as passivas que são importantes para mim? Essa é a mais importante de todas, mas eu não tenho livros épicos ainda para upar ela. Então, eu vou upando as outras que eu utilizo bastante. Essa aumenta a minha Max Mana passivamente e minha Max Health passivamente. Aqui embaixo ele fala, ó. Interessante que ele mostra. No nível 1 ao nível 5, meu Max Mana vai aumentando e meu Max Health vai aumentando gradualmente. Atualmente, eles estão me dando 2.380 de Mana e 780 de vida. Então, se eu continuar upando, ela vai melhorando. Aqui ele gasta 3 para cada tentativa. Vamos ver a primeira tentativa. Beleza. Foi provavelmente um Common. Common também. Ó, aqui foi o Common, mas o Pup certinho e o Pup nível 4. As chances nunca mudam, tá? Isso continua igual. O que muda é a quantidade de livros que você vai gastar para roletar aqui. Normalmente, eu boto o Continue Until Next Level e aí ele vai upando para mim. Ó, gastou 1, gastou 2. Ó, ele gastou 2. 2 roletadas no comum e 1 no Great. Ele gastou 4, 8, 12 livros, tá? E agora eu vou... E assim a gente vai. Então, essa é uma das coisas que você vai acabar tomando prejuízo na hora de trocar de arma, tá? Mas é algo que você pode se preparar previamente para fazer. Então, se você já começa, se você pretende trocar de arma, já começa a juntar Harry Partiment e se fazer aquelas missões de... que eu mostrei, aqueles contratos que dão Harry Partiment, começa a juntar bastante, começa a subir na baleia, farmar o Marindiori. Marindiori serve para isso, tá? Para a gente poder fazer... Ó, aqui eu tenho várias verdinhas que eu vou craftar. Eu não tenho mais nenhuma skill verde para upar, mas ó, com todos aqueles que eu craftei, eu só consigo fazer um skill book raro. Tá vendo? Por isso que é complicado, é demorado para as skills. Então, é aconselhável que vocês upem todas as suas skills no nível mais alto possível, principalmente as de dano, para que você não fique defasado, beleza? Então, essas são as duas coisas que a gente perde, né? Trocando de armas, trocando as nossas main-armas, fora a própria arma em si. Então, eu vou mostrar para vocês que eu, recentemente, eu estava querendo mudar para Greatsward Dagger. Dagger eu já tenho Master 8, vocês viram, mas a Greatsward eu tinha Master 0. Eu peguei, fiquei dois dias jogando com a Greatsward, fazendo contratos e tudo mais, e peguei Maestria 8 com ela também. Então, é bem simples de fazer. O que é caro de fazer é a própria arma em si. No caso, eu tenho, eu tive sorte de dropar do que Magnus Fury e treitei ela full. Eu gastei 1.500 lucentes para botar todos os traits dela bonitinhos. Eu tinha alguns Blessings, então, eu gastei pouco até, mas eu já tenho uma Greatsward full treitada, já tenho uma Dagger também full treitada. Isso aqui é a parte que vai ser mais cara e mais difícil para você fazer quando você troca de arma. Então, o que eu recomendo, já que eu sou especialista em trocar de classe, aparentemente, você quer trocar de classe? Planeja primeiro, porque são builds completamente diferentes. Podem ser builds completamente diferentes. Então, a minha sorte é que eu estou jogando de arco e cajado com um build de range de Magic Evasion. Então, eu já estou encaminhado. Eu posso trocar, entre aspas, para qualquer arma que utilize essa combinação de defensiva sem ter que trocar nenhum dos meus outros itens além das armas. Mas, tome muito cuidado com isso. Pesquise muito antes de querer trocar a sua arma, tá? E, dependendo do para onde você for, você vai ter que trocar muito equipamento e vai acabar ficando muito para trás. Então, não faça isso. Escolha sabiamente as suas armas antes de tomar uma decisão de, ok, vou jogar disso aqui. Se você faz parte de Maguila Grande, veja qual a função que você vai exercer naqueles PVPs, naquele conteúdo específico. Mas, Maguila, eu não tenho, não sei. Eu acabei de começar a jogar. Como é que eu faço? Cara, cola da minha live todo dia à noite, a partir das 8 da noite, mais ou menos, até 1 da manhã. É certeza de eu estar em live tanto na Twitch como no twitch.tv.com barra Mogli Games ou aqui no YouTube também. Eu faço live aqui no YouTube também. Tira suas dúvidas comigo que eu vou te indicar da melhor maneira possível, a melhor combinação de armas para você jogar, tá? E, guys, é isso. Não vou me estender muito mais. Para você trocar de classe, resumidamente, falando, você precisa de bastante skill book, skill conversion book e gotinhas, training deals, bastante pontinho de abissal contrast para você correr atrás das suas maestries, porque as maestries influenciam muito o seu dano, tá? As de longbow, por exemplo, me dão mais critical damage, range de critical hit, enfim, as maestries das suas armas contam bastante para o seu dano final ou para a sua cura final ou para o seu tank nesse final que seja, Então é isso, guys. Vou deixar vocês. Não esquece de deixar no comentário o que você acha, se você já trocou de classe, se você não trocou ainda, se você quer trocar mas não sabe muito como fazer ou o que fazer, cara, não esquece de colar na live de noite, todo dia, tira suas dúvidas com a gente e é isso. Um beijo, galera. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. Valeu, falou e é nóis.